Obrigado Barricada aqui do L, barricada do L guys, no fundo Aqui eu abri a D-bun antigamente A Kali tá perto Nossa Da onde, Lucas? No capeta? Papai invertido, termoetado Tá, tá, tá A Ashe tá aí embaixo A Ashe tá aí embaixo Mala vem minha, velho Ela vai subir pelo... Cuida L e termoetado aí Vai usar Ibana aqui Tem Ibana Os caras tão tudo com os Hard Breacher, velho Que bosta é essa? Tá tremendo, né? Ah Não deu pra ouvir o cara, velho Tem cara Verdex Eu vou rotacionar, vou rotacionar Tá Verdex Que legal O Jokal me rastreou aqui Dova a Agmins, o VH É o que você faz isso, tá? O VH O Defícito tá aqui dentro do Bomber O Jokal levei Dova a l ele entrou aqui, ele entrou aqui. Terminado, terminado. É Kali, é Kali, Gimenez, deixa eu cá. The Fiser tá na porta do bomb, Gimenez. Deixa eu lhe ouvir, deixa eu lhe ouvir. What? A informação 1, tá. Nossa, quem abriu as duas ligações, velho? Eu abri uma só. Foi a Edge que abriu, o Aide. Foi a Edge que abriu. Essa ai que você tava tirando foi a Ashe Ah, que eu vi essa ai da minha frente achei a outra não ta aberta né velho, vamos nos preocupar Mano, faltou arame pra mim na verde ali guys, não conseguiu ouvir a Ashe Aqui é o que mesmo que eu vou? Banner né Se quiser pega a Jacal mano Vai balcão então Vamo dominar, é, vamo dominar balcão e vocês Quem viu a bala na Rivana vê? Oi linda mano Ah velho, ai eu joguei muito mal contra a... Ó primos, quando for assim se tiver alguma ligação avisa tá? Porque ai fica mais fácil É que eu, mano eu perguntei que a porta só abre, vocês falaram a padrão abre ali velho Não sim sim sim, se vocês verem que por exemplo a Ashe abriu rotação Me avisa Eu não tinha essa tal, eu nem vi ela velho Hum Quer dizer, me avisa não, me avisa não, todo mundo não Tá avançando lá Lucas, que eu já vou drogando aqui Ó, o balcão tá clear Impressora tá clear O balinha do sapão tá clear A rádio tá clear Vou voltar aqui Poyler, calma aí Tô vendo aqui tudo Mala acima tá clear Academia tá clear Vou drogando a rádio agora Tá tudo clear aqui em cima, o Hulk já avançou, mano é isso Tá, vou avançar também então A rádio tá suave também Cuidado com C4, Messi Olha meu drone João Pera aí, o Amai tá perto Desceu, desceu Abriu o sapão já Boa Abriu o outro Tá na escada, tá na escada, tá na escada Eu dou a cara, eu dou a cara, eu dou a cara Eu vou boa Deixa que eu dou a cara, vocês não podem dar a cara Eu vou abrir meu pixel lá Olha eu ver O Liziel tá no bomb O Liziel tá no bomb A Os dois tão no bomb A, um nessa linha da Miriam Olha meu drone aí Lucas, fazendo favor O Amai é um de vida O Amai é um de vida Corredor, corredor, corredor Boa Essa linha da Miriam o Pulse, velho Solinha do Pulse é o Miriam Não, vestiário, vestiário O Pulse tá nessa linha, velho Que bosta, mano Fala com medo que saiu dessa linha Tá no bomb A Onde, onde, onde No banheiro, o Amai O Amai tá no banheiro Eu indo pro vestiário Eu indo pro vestiário O Pulse tava perto dessa linha da Miriam Nice Caralho Nossa, o Gmanus, meu deus, velho Olha, o nada encaixa que eu faço, velho Que aleatório esse Pulse Ele chegou Ele chegou Oi Não, em mim esse Pulse pareceu pro player O cara rotacionou que nem doente Aí no Gmanus ele passou Ah, ver... Verde, velho Já vai tirar a Caudilão, vamos fazer uma play Lá guys, boa Se quiser, Lucas, pega uma clay, mano, pra impedir a rotação dos caras pela ligação lá, tá ligado? Ou pra entrar no balcão lá, e nós. Mais nice, o Lesboa. Eu que fugi da play e fui amarelo, mano, deveria ter ido ao sapão, normal. Mas eu fugi da play, tá? Sim, eu só fingi que não. Ah, mano, eu tava com a x2, eu dronei o pulso, ele tava de costas, ele me deu uma flicada, velho. É muito triste isso, velho. Por isso que eu falei que ele foi igual pra player, tem lesion walk. Ai, velho, mano. Cozarei. Nice, nice, nice. Rebendit. Caí de... Valky, o outro eu não sei o que é, não. Dá pra disparar. Beleza. Relaxa, só não dá cara, velho. Essa janela lá? É agora que a gente come eles, velho. É agora que vai ter caçada, velho. É isso. Tá bom, gente, pode misturar ali. Deixa que eu drone, deixa que eu drone, melhor. Tô drone no rádio, tô drone no rádio aqui. Mala acima não tem ninguém. Rádio tá suave. Escada mala acima não tem ninguém. Olha, eles tão olhando as câmeras aqui. Deixa eu ver escada de mim em cima. Tá ali, ó, dessa ponta suave. Mano, se a vácuo tava em cima vai ter... Ô, alguém olhou meu drone, eu ganhei o meu drone. Rápido, rápido, rápido. Calma, calma, calma. Alguém para o que tu tá fazendo ali. Tô olhando, não tem ninguém. Que drone? Já destruiu, velho. O meu? Não, não, não. Eu tô olhando, não tem ninguém. Poxa. Tá ali, a nossa ponta clear. Ó, corredor tava clear. Seria a nossa ponta clear. Pode tirar, pode parar, pode parar. Pode parar, pode parar. Tem alguém em cima? Não tinha ninguém, mano. Tá droneando agora. Cuidado do C4, velho. Certeza que vai ter C4. Não encontra ninguém. Tem caíd, guys. Tem caíd. Deixa. Tem caíd. Relaxa. Abra, eu abro, abro, abro. Os dois sapões? Aham. Tá indo lixo? Abra aí, meu tozinho. Já abro, tô indo aí, calma aí. Tinha um lixo no amarelo, mano. Ele colocou uma gomai no lado. Volta. Bote. Botou o C8 na academia? Botou. Botou. Desce, meu tozinho. Eu vou descer aqui já, mano. Bem, gente. Morri. Por causa do meio, a ver. Tá, tá no spot do maestro, Lizan, lá. Tá no meu spot, Lizan. Do amarelo, Lizan. Do amarelo, lá. Cidade do meio, Iago. Sim, tá no meu spot, lá. Nossa, que bala. Oh, mas tu zingou a linha. Lá, chega, guys. Ó, tem um, tem um no... Perto do amarelo, né? Ligação pro amarelo, Lizan. Jogou um Lizan, voltou pro amarelo. Olha esse drone aqui, também. Boa, moleque. Nice, nice, Luquinha. É o caindo, guys. Tá no bombe, certeza, velho. Tá no bombe? Calma, calma, não é certeza. Drone. Esse cara é zagueiro supremo, velho. Tá, tá no bombe. Ele tá no bombe, ele tá no bombe. Mano, come os dois juntos, velho. Vocês dêem o round, mas calma. Tá na salinha lá, o Lucas. Você tá olhando meu drone lá? Sim, tá dentro da salinha. Tá mirado no corredor. Boa, velho. Vamos, velho. Nossa, eu caí em três Lizans. Vamos, velho. Caralho, velho. Zero barra quatro, vamos, velho. Vamos, velho. Literalmente, serve pra nada. Eu é? Ai, três batendo. Ou seja, ele era a balinha do Jäger lá, né? Nossa, demais, velho. A chance de ter tomado uma só ali foi muito grande, mano. Mas você deu uma só, graças a Deus. Não, foi nível pra player essa balinha. Mas você é em cima de novo, velho. Ah, será, mano? Vai ser em cima ou embaixo agora? Não, eu acho que vai ser em cima, velho. Vai com a play de baixo. Vai com a play de baixo, velho. Vai de baixo. Faz a mesma coisa. Quer que ele vai de... Não, deixa ele já calma. Deixa ele já calma. Tá, vai com a doze então, Lucas, melhor. Qualquer coisa, você vai por baixo, você abre pra nós lá o choque, velho. Eu abro, eu abro, eu abro, relaxa. Ali não é difícil, né? Eu vou fazer minha playzinha lá, basiquinha. Levar com dois segundos, vocês ganham, calma. Bom mesmo, tá esses corneiros ali. Nossa, eu nem que se empolgar agora, mano. Termino positivo. Ah, porra. Pena que não vai acontecer. É, eles não estão embaixo. Eles estão em cima, velho. Estão em cima, né? Ah. Era meio óbvio, né, mano? Eu sei que os caras fossem muito ruins, velho. Tem que estar três vezes menos bom, velho. Muito nada a ver. Relaxa, João, relaxa. Pelo menos três caras você pega. Olha o meu drone, Jimenez. Olha aí. Nada fácil. Olha aqui. Oxi. Meu drone. Tá escrito Oxi. Ash. É, Ash. Ash. Tem Rainbow Six aqui, geléia? Não. Se estivesse jogando COD, eu parecia ser esse isso. E a geléia, mas tá num Rambo, porra. Ah, tá. O cara é chato, velho. É, é, é. Puta, aqui eu tinha que ter ido de... É, a COG. É. Que merda, velho. Fazer tudo errado, mano. Relaxa que você vai dar bala do mesmo jeito, filho. Vou dronar verde aqui. Dronei. Consegue dronar verde baixo, ô, João? Verde tem um, Jäger. Consegue dronar verde baixo, o corredor lá, principal? Não consigo, mas é perdido. Eu drono, drono precisa de mim. Eu drono pra mim, então. Tem alguém? Mas ele saiu do verde de cima. É que eu dronei dentro ou corredor só? Corredor, corredor. Dentro eu dronei. Corredor tá clear. Eu fico marcando esse desse do verde aqui. Destruiu um bem, gente. Nice. Destrui dois, destrui outra. Nice. A menos que o cara queira queimar. Eu vou abrir lá, então. O legal é que ele colocou outro choque, velho. Tem alguém verde, João? É caí de que tem, mano. Tem um cara ali perto, mano. Você levou o... Termiteado do lado, velho. O Jäger tá no verde aqui, hein. Tem os dois lados, vem, gente? Acho que não levou do lado, não. Acho que ele tentou queimar. Lateral. Correçado, cara. Rete. Devei um. Pode queimar. Pode abrir. É isso. Eu tô abrindo aqui, Lux. Tão um cuidado, velho. Tão um cuidado aí, Lux. Atrás do bomba. Atrás do bomba. Beezer. Nice. Atrás do bomba. Da bomba. Meia, Valk. Bange. Tô no verde aqui. One eye. Ah, velho. Deixa eu te ver de coque. O Jäger tá meia daça, guys. Marca aí que eu vou contar. Marca aí. Valk. Outro bomba. Outro bomba, Jäger. Tá meia daça, velho. Servidor? Tá meia daça, Diminus. Aham. Meia daça, Diminus. Na direita, Diminus. Acho que ele saiu, ele saiu. Saiu, né? Ah, velho. É meia daça. Pô, eu não consigo fazer nada. 18 kills, velho. Nem fudei, no meu. 18 kills, velho. Meu Deus, jogou muito, Diminus. 3.0 de cadena essa bosta. Vê se fudei. É isso. Ai, ai. Tá de parabéns aí, Lux. Tá bom com vocês, velho. Perdi num babaca. Flávio, velho. Falou, primo. Falou, Lucas. Jogou muito, velho. Jogou muito, primo.